A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Meus amigos, está conosco a senhora Edna, da localidade de Baixa Larga, região serrana do município de Ipu, 33 anos, sobrinha do senhor Luiz, 53 anos, morador do sítio Pinga, Quebradas da Serra, de Ipu. Seu Luiz protagonizou uma reportagem de uma TV americana. Seu Luiz é portador de uma doença rara. Como foi essa reportagem? Que doença intrigante é essa? E quando aconteceu toda essa produção da reportagem aí no sítio Pinga com o senhor Luiz? Forte abraço, Edna. Programa Fatos em Debate, da Rádio FM Cidade. Muito boa tarde. Oi, bom dia. Sobre a doença dele, é uma doença genética, que ele já nasceu com ela, né? Não tem cura. A gente fez todos os exames possíveis nele. Foi feito. Não tem cura. É uma doença de pai pra filho. Apesar de que o pai dele não apresentava sintomas na mãe dele, mas foi uma doença portada dos pais pra ele. E sobre a TV americana, eles entraram em contato com a gente através do Junti Mendes. Que ele que gravou um vídeo mostrando essa doença dele, que antes a gente não sabia o que que era. E ele fez um vídeo dele, colocou no YouTube. E essa TV americana encontrou e entrou em contato com a gente, porque ele estava muito interessado em fazer um documentário sobre ele. E queria autorização da gente pra fazer um documentário sobre ele e que tentariam ajudar ele de alguma forma. Porque a gente já vivia há muitos anos tentando um tratamento pra ele, sem muitos resultados. E tinha entrado em contato com a prefeitura pra conseguir uma consulta com ele neste mesmo hospital que hoje ele é atendido. Só que não tivemos sucesso sobre essa consulta não. Aí eles vieram, uma equipe deles vieram em meados de 2018, eu não lembro exatamente a data, mas foi no mês de março. E fizeram a reportagem, levaram ele pra Fortaleza, entraram em contato com o médico que aceitou atender o caso dele. Mas apesar de que o hospital é totalmente gratuito, a gente não conseguia essa consulta de forma alguma. Porque eles já tinham encaminhamento pra essa mesma clínica, mas nós não tínhamos conseguido a consulta. Mas eles conseguiram, fizeram o programa de qual você já teve o acesso e foi isso. No programa eles ajeitaram o tratamento que hoje ele tem. Como se encontra o estado de saúde atualmente do senhor Luiz, que fez tratamento? Que espécie de tratamento? Ele se encontra bem de saúde hoje, comparado a três anos atrás, como você viu no reportagem aí. E o tratamento dele ele faz via oral e é a medicação que ele tem que tomar praticamente pro resto da vida, como o médico disse, a não ser que tenha que mudar algum momento, mas isso ainda não foi conversado com o médico dele. Mas até um momento é essa medicação que ele vai tomar até o possível fim da vida dele. Porque, como eu lhe falei, é uma doença genética, não tem cura, tem o controle. O que mudou na vida do seu tio e da família após a reportagem? Depois da reportagem que houve dele, a vida dele mudou bastante, por causa que ele conseguiu esse tratamento, do qual devolveu a autonomia da locomoção dele, que já estava comprometida. E hoje ele tem completamente, total liberdade de andar, de se locomover, do qual ele já não conseguia fazer mais. E a vida da família mudou bastante a minha, porque eu tenho essa viagem mensalmente que eu tenho que ir em Fortaleza, atrás da medicação dele mesmo, porque eu não levo ele nas consultas, levo exames, fotos, mas ele não vai para as consultas. Eu não sei mesmo, na primeira consulta que ele foi para fazer a bateria de exames que foi necessária. Como era a vida do seu Luiz antes? Ele vive da agricultura e nesse período dessa doença, dessa patologia, ele sofreu discriminação, preconceito por parte de algumas pessoas? Como era a convivência dele? Ou a convivência das outras pessoas com ele? É, no início da vida dele, ele sofreu bastante preconceito, porque essa doença surgiu muito novo, ele era criança ainda, e as pessoas tinham nojo dele, por causa que soltavam bastante mau cheiro, ninguém se aproximava dele, eu não sei mesmo, as pessoas que já conheciam ele ali mesmo, nem de novo. Mas quando ele vinha na cidade, ele, tanto que ele nem gostava de andar por causa disso, porque as pessoas se afastavam dele, alguns que se aproximavam só eram para tirar fotos, por curiosidade mesmo, mas as pessoas não gostavam de sentar perto dele, e ele se incomodava com isso, tanto que ele só andava mesmo na rua quando era extremamente necessário. E entre a família, graças a Deus, ele nunca sofreu preconceito não, porque foi uma doença que surgiu nele muito novo, e a gente era acostumado a conviver com ele daquele jeito, né? Você como sobrinha, qual é a sua relação com seu tio? O que tem a dizer a todos que se engajaram na luta pela cura do senhor Luiz? Forte abraço, Edna, se você tiver mais algum detalhe, alguma informação sobre seu tio, qualquer outro detalhe que julgue importante para ser introduzido aqui na nossa reportagem, fique à vontade, querida. Forte abraço, boa sorte a todos. Eu como sobrinha, né, eu amo ele, faço de tudo para ajudar ele, mudei minha vida, minha rotina para estar acompanhando o tratamento dele, e todos se engajaram para ajudar ele no início, quando surgiu a oportunidade de um tratamento, que nós agradecemos muito ao Júnior Simendes e essa TV americana, que foram todos os responsáveis por ele hoje estar bem, ter uma autonomia da própria vida. Eu agradeço a Deus por as oportunidades que tivemos para conseguir o tratamento dele, e agradeço a todos que se engajaram nesse propósito, e boa tarde a todos. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado.